E agora de pé, é para darmos início à Santa Missa. Antífona de entrada. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo para sempre. Aleluia. E vamos dar início agora, cantando com o coro, o Cântico de entrada. O Cântico de entrada é a página 59. Cantai com Deus, página 59. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade, concedem-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Ato dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Depois do batismo de João, pregou, Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-me, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus. A nós, que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão um segundo testemunho. A quem acredita nele, recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem acredita nele, recebe pelo seu nome, Senhor, me exaltemos e nos alegremos. Mãe, graças ao Senhor, porque ele é bom, porque é eterna a sua amizade. Misericórdia, diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. A quem acredita nele, recebe pelo seu nome, é eterna a sua amizade. A quem acredita nele, recebe pelo seu nome, é eterna a sua amizade. A mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. É a pedra que os construtores rejeitaram. É a pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se pedra que os construtores rejeitaram. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Mas o dia que fez o Senhor, ele exaltemos e nos alegremos. Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo Aos Colossenses Irmãos, se ressuscitaste com Cristo Aspirai às coisas do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Afeçoai-vos às coisas do alto e não às da terra Porque nós morrestes E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar Também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória Palavra do Senhor Graças a Deus Na página 45 do Missaleta, sequência todos juntos A vítima pascual ofereça aos cristãos sacrifícios de louvor O cordeiro resgatou as ovelhas Cristo inocente reconciliou com o Pai os pecadores A morte e a vida travaram admirável combate Depois de morto, vive reina o autor da vida Diz-nos, Maria, que viste no caminho Viu o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado Vi as testemunhas dos anjos Vi o sudário e a mortalha Ressuscitou Cristo, minha esperança Precederá os seus discípulos na Galileia Sabemos e acreditamos Cristo ressuscitou dos mortos Ó Rei vitorioso, tem de piedade de nós Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia! 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 Cristo, nosso Deus do Baixão, foi no maldo, a vida da terra do Senhor. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a nós, Senhor! No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra de salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Amém Lugazinhos aqui vazios Se procurar ainda tem algum lugar Vazio que as pessoas Posso sentar por exemplo a mãe com a criança Pode sentar aqui Tem um lugar aqui para você Tá bom Com a criancinha Aqui ó Não ali ó, segundo banco Quando nós Celebramos a Páscoa Nós somos recordados De coisas Muitíssimo importante É claro que os católicos Muitos vêm à igreja Porque sabem que é o dia Mais importante do ano É o dia para o católico Mais importante De todo o calendário litúrgico Ou seja Nem o Natal Nem nenhuma festa É tão importante Quanto a festa de hoje Por quê? Porque O que nós acreditamos A nossa fé Se baseia nesse dia Ou seja Tudo o que o católico Acredita Tem o seu fundamento Na manhã Do domingo de Páscoa Ou seja Se tudo o que Cristo Tivesse feito Tudo o que ele tivesse Dito E tudo o que ele passou Ele não Terminasse Vitorioso Seria mais um Homem normal Da história Da humanidade Ou seja As palavras de Jesus Seriam muito bonitas Mas ela só Toma o seu sentido Pleno Nessa manhã Que a única testemunha Eu dizia ontem à noite A única testemunha Da ressurreição É a noite Mas depois Os discípulos Vêm com os próprios olhos Jesus Ressuscitado Ontem à noite Eu dizia com os meus irmãos Algo que eu considero Fundamental Nós católicos Quando pensamos Na morte Nós pensamos Ok Todo ser vivo Morre Então a gente diz É o destino De todos os viventes Então a gente Pensa na morte Simplesmente De maneira Biológica Ou seja Tudo o que nasce Morre Tudo o que começa Na vida Um dia Termina Agora O cristão Sabe Do ciclo Da vida Né Os próprios Cientistas Já diziam Na natureza Nada se cria Tudo Se transforma Então a gente Então a gente Sabe Do ciclo Da vida Mas Quando se trata Do cristão E da sua fé A vida A vida Para o cristão E a morte Tem um significado Diferente A pergunta mais Primeira seria Quando é Quando é A morte Do cristão Quando A pergunta seria Quando A resposta seria Sei lá padre Cada um morre Num tempo Numa data Como é que eu sei Quando Bem é porque Tem uma resposta Concreta Quando o cristão Morre É No Batismo O próprio A palavra De Deus Diz Foste Sepultado No Batismo Ou seja É no nosso Batismo Que a gente Morre Morre O homem Velho E nasce O homem Novo Então o batismo Não só é a morte Do homem Velho Mas é também O seu Nascimento E ele Morre Com Cristo No batismo É sepultado Mas no batismo Ele começa Uma vida Nova E agora Vem A afirmação Que eu gosto Muito Uma vez Que o cristão Nasce No batismo Ele Não morre Mais Ele Já Não morre Ô padre Então o que acontece Com a gente Quando as vezes A gente Apaga Para esse mundo A gente Desaparece Desse mundo O que é Então Bem Bem a igreja Nos ensina Que isso É o que nós Estamos Celebrando Hoje É a nossa Páscoa Ou seja É a nossa Passagem Dessa vida Para a vida Definitiva A vida Que não Acaba A vida Que não Termina E Agora Tem O ponto Mais Importante Até Jesus Cristo A morte Era para Sempre A pessoa Morria Acabou Ou seja Não tinha Nenhuma Esperança De vida Eterna Quem Eliminou O poder Da morte O poder Eterno Que a morte Era eterna Foi Jesus Ao Ressuscitar Dos mortos Então A ressurreição Eu explicava Também Ontem A noite Não é Apenas Um corpo Desfalecido Que volta A vida Ou seja Um cadáver Que começa A viver Isso aconteceu Com Lázaro Lázaro Estava morto Já três Dias Marta Irmã Diz Senhor Não vá lá Que já Cheira Mal E Jesus Diz Se acreditares Verás A glória De Deus Então Jesus Fez Lázaro Voltar A vida Mas Depois Lázaro Morreu Passou Um tempo Lázaro Também Morreu Então O que ele Teve Foi Um Reavivamento A vida Entrou no Corpo Morto Dele De novo A ressurreição A ressurreição Jamais Ou seja A vida Ressuscitada É eterna A vida Ressuscitada É inteiramente Do Da esfera Celeste É inteiramente Da esfera Divina Quem ressuscita Não morre Não morre Não morre Jamais E o primeiro A ressuscitar A vencer O poder Da morte E possuir A vida Como humano Que Jesus Era humano E divino Foi Jesus Cristo É por isso Que esse evento É tão especial Ao vencer O poder Da morte Jesus Conquista Para mim E para Cada um De vós A vida Que não Acaba A vida Que não Termina Ou seja Até Jesus Isso Não existia Os homens Tinha vontade De viver Com Deus Mas não podia Foi Jesus Que abriu As portas Do céu Foi Jesus Que abriu A glória De Deus Para nós Seres Humanos Somente Depois De Jesus É que o ser Humano Foi capaz De entrar Pelos portais Da vida Da vida Que não Acaba Da vida Que não Termina Portanto Ressurreição Não está No tempo Nem no espaço Nem na realidade Deste mundo A ressurreição Está A nível De eternidade A nível Da glória De Deus Então Por que Que isso É tão Importante Para mim E para Cada um De vós Porque Jesus Foi o primeiro Ser humano A entrar Na glória Mas ele Não foi Sozinho Ele criou A possibilidade De que Eu e você Podemos ir Também Com ele Aqui está A diferença Agora Ele foi Mas leva Também Consigo Os seus Irmãos É por isso Que agora Eu tenho Essa esperança De que Se vivo Em Cristo Se Comungo Com ele Se Reconheço A ele Aqui na terra Como meu Senhor E salvador Também Com ele Eu estarei Na glória Eterna Na glória Que não Acaba Na glória Que a ele Pertence Ou seja Ele é o primeiro Mas Não foi O último Ele é o primeiro De todos Os irmãos Que entram E aí Ele leva Nos Com ele Então A Páscoa Tem uma alegria Muito grande E essa Alegria Que a gente Diz Aleluia Aleluia Constantemente É porque A gente Reconhece Essa Maravilha Que Deus Fez Por nós E fez Em seu Filho É claro Que essa Semana Toda Contou os eventos Como é que ele Fez isso Né Quinta-feira Santa Sexta-feira Da Paixão Sábado Santo Foi para mostrar Como ele Fez Né Então a gente Não vai em todos Os detalhes Agora Mas a gente Sabe Que para fazer Isso Ele foi Ao extremo Do rebaixamento Que é a morte E morte De cruz Mas ele Morreu Mas não Ficou Dominado Pelo poder Da morte Ele Ressuscitou E essa É a razão Da minha E da vossa Alegria Então amados Para não se Prolongar Muito O centro Dessa liturgia É A Páscoa A gente Sabe disso Só queria dizer Aquela Parabéns Eu não Não posso Falar Uma homilia Nesse dia Apenas quero Desejar a você Toda a felicidade Do mundo Que Deus te abençoe Deus te guarde Deus te ilumine Te dê todas as bênçãos Que você sonha E espera Essa é uma menina Muito especial Eu gostaria De dedicar Muito tempo Para você Mas não posso Porque o centro Dessa liturgia É a Páscoa Então Mas que Deus te ilumine Te conceda Todas as bênçãos E que a tua família Que tem muito orgulho De você Continue sentindo Esse orgulho E essa alegria De ter uma filha Tão dedicada Tão boa E tão amável Tá bom Que Deus ilumine A tua vida E que teus sonhos Se realizem E você seja A pessoa mais feliz Do mundo É o que eu desejo De todo o coração E agora Eu vou te convidar Para a bênção Antes De fazermos A renovação Das promessas Batismais Senhor nosso Deus Vós consagaste Esta vossa serva Queila no batismo Lhe desta dignidade Filha de Deus Hoje neste santo lugar No meio da sua família E da assembleia dos fiéis Ela vos dá graças Pelo seu aniversário natalício De dezesseis anos E vendo agora Pelos anos Da adolescência Ela suplica A vossa bênção Para se chegar A maturidade Cheia da virtude Das santas mulheres Cantadas Na palavra de Deus Que o Espírito Santo Lhe conceda Sabedoria Discernimento Fortaleza Humildade Grandeza Do Espírito Para que permaneça Sempre firme Nos caminhos Do Senhor Nós os pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Que vive Reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Aplausos 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 Irmãos Irmãos caríssimos Pelo mistério Pascal Fomos sepultados Com Cristo No batismo Para vivemos Com Ele Uma vida nova Por isso Tendo terminado Os exercícios Da observância Quaresmal Renovemos As promessas Do Santo Batismo Pelas quais Renunciamos Outrora A Satanás E as suas obras E prometemos A servir Fielmente A Deus Na Santa Igreja Católica Nossa resposta Será primeiro Sim Renuncio Depois Sim Creio Renunciais A Satanás Sim Renuncio E a todas As suas obras Sim Renuncio E a todas As suas seduções Sim Renuncio Credes Em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra Sim Creio Credes Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que nasceu Da Virgem Maria Padeceu E foi sepultado E foi sepultado Ressuscitou Dos mortos E está sentado À direita Do Pai Sim Creio Credes No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Da carne E na vida Eterna Sim Creio Deus Todo Poderoso Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos fez Renascer Pela água E pelo Espírito Santo E nos perdoou Todos os pecados Nos guarde Com a sua graça Em Jesus Cristo Nosso Senhor Para a vida eterna Amém 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 Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo em que os cristãos dizem uns aos outros, Cristo ressuscitou, aleluia, digamos também nós com alegria, Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da igreja testemunha da esperança, oremos irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o Deus connosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações, oremos irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, o homem novo, renove em cada um dos seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, Deus imortal, que intercede por nós, junto do Pai, com os solos enfermos, em especial os doentes da nossa comunidade, e a todos, faça participar da sua glória, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela sua ressurreição, venceu a morte, receba na vida eterna os benfeitores, amigos e parentes, em particular aqueles por quem oferecemos esta Eucaristia, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos fizeste espaçassem o merecermos da escravidão à liberdade dos filhos de Deus, faze-nos anunciar com alegria a boa nova proclamada nesta Páscoa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O campo do portório, em conta de página 79, ao ser o Cãozinho, é uma página 79. Amém. 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 Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual, tão admiravelmente, renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Não dá-vos graças e que sempre vos louvimos, mas com maior solenidade deste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E com os anjos e os santos, proclamo a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. 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 De igual modo no fim da ceia tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos. E dando graças abençoou e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se morre neste mar Toda vez que se mete neste bíblio Celebrando a chave de Jesus Cristo E se virem de Deus por amor Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo Vosso Filho, nosso Senhor Da sua ressurreição de entre os mortos E da sua gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos, com o vosso povo santo Dos próprios bens que nos destes Oferecemos a vossa divina majestade O sacrifício perfeito O sacrifício perfeito, santo e imaculado O pão santo da vida eterna E o cálice da eterna salvação Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda E dignai-vos aceitá-la Como aceitastes os dons do justo Abel Vosso servo O sacrifício de Abraão, nosso pai na fé E a oblação pura e santa Do sumo sacerdote Melquisedeque Humildemente vos suplicamos Deus Todo-Poderoso Que esta nossa oferenda Seja apresentada pelo vosso santo anjo No altar celeste Diante da vossa divina majestade Para que todos nós Participando deste altar Pela comunhão do santíssimo corpo E sangue do vosso filho Alcancemos a plenitude das bênçãos E graças do céu Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas Os nossos irmãos difuntos Cujos nomes foram mencionados No início desta Santíssima Eucaristia Que partiram antes de nós Marcados com o sinal da fé E agora dormem o sono da paz Concedei-lhes, Senhor, a eles E a todos os que descansam em Cristo O lugar da consolação Da luz e da paz E a nós, pecadores Que esperamos na vossa infinita misericórdia Admitem-nos também na Assembleia Dos bem-aventurados apóstolos e mártires João Batista João Batista, Estevão, Matias Barnabé Inácio Alexandre, Marcelino, Pedro Felicidade Perpétua Águeda Luzia, Inês, Sicília e Anastácia E de todos os santos Recebem-nos em sua companhia Não pelo valor dos nossos méritos Mas segundo a grandeza do vosso perdão Por Cristo, nosso Senhor Criais todos os bens e lhe dais a vida Os santificais, abençoais E distribuís por nós Oh Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Amém, amém. Bem, amados de mãos dadas, vamos orar com muita fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Salvai-vos uns aos outros do amor e da paz de Cristo. Amém. 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 O reino de Deus que tirais, sentirais o pecado do mundo. Tente piedade de nós, tente piedade de nós. O reino de Deus que tirais, sentirais o pecado do mundo. Ai, cruz é paz, ai, cruz é paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem vês em minha morada, a dizer uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem vês em minha morada, a dizer uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem vês em minha morada, a dizer uma palavra e serei salvo. Deus, 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 Deus . 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 Amém. 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 O próximo é o próximo da página 60. Amém. 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 Senhor nosso Deus, protege sempre com paternal bondade a vossa Igreja Para que renovada pelos mistérios pascais Mereça chegar a glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Das muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido Eu tenho muita razão para ser grato, para agradecer a Deus São muitas as bênçãos, durante essa semana Muitos paroquianos trabalharam duro, duro, duro Para essas celebrações todas que tivemos Vocês estão vendo a igreja brilhando, é muito trabalho e muito amor A igreja brilhando, a igreja resplandecente de beleza Tudo é o amor de muita gente O trabalho duro e árduo Que estão por detrás dos bastidores Desde as senhoras que limpam o banho Tem gente que vem limpar o banho Limpa o banho e deixa tudo perfeito para cada um de vós Eu sou eternamente grato Por esses atos de generosidade e de bondade Para com a igreja de Nossa Senhora de Fátima e para comigo O paroco desta igreja Também agradeço a todos vós que viessem celebrar a Páscoa Nesse dia tão lindo Que as bênçãos dessa liturgia caia sobre cada um de vós E sobre a vossa família Então, a feliz Páscoa Feliz e abençoada Páscoa para todos Lembre que a Páscoa é um dia Mas ela continua por esses oito dias Chama-se o eco da ressurreição Durante oito dias é a mesma festa Então não esqueçam disso Alguns países, por exemplo, como a Romênia Outro como a Alemanha Alguns esse eco é todo dia A festa é todo dia Então é muito linda fazer isso Tá bom? Então, feliz Páscoa e abençoada para todos E que Deus continue abençoando as vossas vidas E as vidas das vossas famílias Eu quero também dar o parabéns para a Keila Pelo seu aniversário de Sweet Sixteen Que Deus continue abençoando a vida dela E a vida da sua família Vocês sabem que depois dessa missa No fim da missa nós temos o beijo da cruz Que é o costume português muito lindo E nós teremos duas pessoas na entrada da igreja E três aqui Procurem se organizar para que a gente faça isso De maneira ordenada e bela Tá bom? Então obrigado que Deus continue abençoando a todos vocês Agora vem a bênção final Depois de cada invocação Respondam amém É que eu sou meio surdo Eu gosto desse amém bonito Tá bom? Então inclinai-vos a vossa cabeça Para receber a bênção Neste dia solene da Páscoa Deus Todo-Poderoso Vos dê a sua bênção E em sua misericórdia Vos guarde de todo o pecado Amém Deus que pela ressurreição Do seu Filho Unigênito Vos renovou para a vida eterna Vos conceda a glória da imortalidade Amém E a vós que terminados os dias da paixão do Senhor Celebrais com alegria a festa da Páscoa Deus vos conceda a graça de chegar um dia As alegrias da Páscoa eterna Amém E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E tem paz, Aleluia, Aleluia Demos graças a Deus Aleluia, Aleluia O canto final, Página 102 Fecha a ressurreição, Página 102 Agra e Espírito Santo Amém Ave, Castile Amém Amém.